Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero ser grato ao meu melhor amigo por mais uma oportunidade, ele está aqui do meu lado e operando muito nessa igreja, os senhores conhecem muito bem ele, o Espírito Santo, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Renan, ele diz que é meus gêmeos né, parece um cadinho comigo, ainda mais agora que eu estou malhando, Deus abençoe Renan, Deus abençoe a pastora Talita e os muitos amigos que aqui estão, é um prazer estar com os senhores, quantos estão animados por ouvir a voz do Senhor, diga amém? Amém! Glória a Deus, se tu vim comigo e eu dou lugar, vai depender muito de você, eu conheço muito Deus que me ousa, tá bom? Abra a sua Bíblia por gentileza, primeiro livro de Samuel, eu vi em contexto mas devido as proporções, ele me dá essa direção agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 1º, Deus abençoe meu amigo Eduardo que me trouxe, pastor, presbítero, arcebispo, bispo, esposo também, te amo tá? Eduardo, amém? Igor Barros, cadê o Igor? Te amo, tá bom mano? Pastor Jairo, mestre, cadê o pastor Jairo? Daí tá por aí, dá um lugar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 1º, Rafael, te amo tá mano? Deixa bonito, tá? Que não é muito complicado, porque a cara ajuda, não é verdade? Quem achou diga amém? Uhul! Quem achou diga amém? Amém! Saul disse a seu filho Jônatas e a todos os seus servos para que matassem Davi. Mãe Jônatas, filho de Saul, amava muito a Davi. Se puder e quiser, feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Meu melhor amigo Espírito Santo, muito obrigado. É muito bom poder chamar o Senhor de meu melhor amigo, aliás, ter uma amizade, uma intimidade com o Senhor é algo de excelência. Nós louvamos ao Senhor, conversamos com a sua pessoa e agora queremos ouvir mais um pouco a sua voz. Por gentileza, Pai, converse conosco e nós sairemos daqui muito grato ao Senhor por isso. Nós chamamos muito e o Senhor sabe disso, vamos juntos, pois nós dois somos uma dupla imbatível. Você que acredita que Deus conversará conosco, se puder e quiser, aplauda a senhora acima da sua cabeça. Irmãos, o capítulo 19, a partir do versículo 1º, ele conta para nós o levante da vida de um homem contra um homem, mas, ao mesmo tempo, vai querer nos contar a ajuda de um homem para com um homem. Então, trabalha debaixo desses dois pormenores. Um homem se levantando contra a vida de um homem e um homem estando de pé para ajudar um homem. Normalmente, quando uma pessoa se levanta contra a vida de outra, ela se levanta com um motivo, pois toda a motivação beira do interno que vai reagir no externo. Exemplo, o salmista quando ele vai entoar um louvor, ele vai dizer, alegrei-me. Sentimento interno, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não estava alegre porque ele tinha pisado. Minha amiga que está concordando, ele já estava alegre porque iria pisar. Nos ensinando que Deus nos enxerga nas nossas intenções, antes das nossas ações. Então, sempre haverá um motivo para uma pessoa não gostar da outra. Qual é o problema que Saúl tem com Davi? O problema que Saúl tem com Davi vai começar no capítulo 16. Quem me ouve, diga amém? Já estou amando vocês. Quem me ouve, diga amém? Porque, Eleutério, no capítulo 16, Deus resolveu dar um basta. E sempre que Deus resolve dar um basta, Deus vai levantar alguém para dar um basta naquilo que Ele resolveu dar um basta. Deus vai conversar com um homem chamado Samuel. E pastores, Ele vai dizer, pastor Jairo, até quando terás dó de Saúl havendo o eu rejeitado? Como o Espírito Santo, Ele me usa muito nas expressividades, nós podemos dividir em partes. Primeiro, a expressividade até revela para nós uma ideia de limite. A minha mão está erguida. Mas quando eu direciono a minha mão, Eduardo, até o púlpito, o púlpito é o limite para a minha mão. Ela não pode passar daqui. Só que limite de quê? Até quando? A expressividade quando denota para nós uma ideia de tempo. Até que dia? Até que semana? Até qual mês? Até que ano? Até quando terás dó de Saúl havendo o eu o rejeitado? Eu vou liberar quem quiser que pegue. O que Deus está dizendo para Samuel é Até quando, Samuel? Tu vai continuar querendo manter por perto quem eu quero que você já tenha distância há muito tempo. Como eu disse, eu sou muito tranquilo, eu conheço Deus que me usa. Se tu vir comigo, eu vou. Então vai depender mais de você do que de mim. Então o nosso problema É querer ter por perto Quem Deus não quer que eu tenha por perto Igor, mas a Bíblia não me ensina a amar todo mundo, correto? A Bíblia te ensina a amar todos, mas não te ensina a conviver com a maioria. E só porque minha amiga levantou a mão ali no meio Obrigado, amiga. Eu vou liberar só por causa de você e é para eles também. Mas é só por causa de você, tá? Você lembra de Jesus? Deus, 70, peneirou 12, peneirou 3, traído por um e negado por outro. Imagina você querendo andar com a maioria. Eu não preciso de muitos, eu só preciso de alguém com qualidade do meu lado. Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado. Só que meu amigo, ele continua. Encha o teu vaso de azeite E vá até a casa de Jessé, o Belemita Pega a palavra como diz Enã Deus primeiro manda encher Para depois mandar ir Por quê? Porque quem enxerga vazio não dá certo Mas quem já vem cheio Eu tô começando a sentir o meu melhor amigo aqui, viu? Eu tô ouvindo um barulho de língua estranha Alguém já ligou comigo? Deus Ele manda encher E quando ele manda encher, ele tá dizendo Vai Primeiro ele enche Depois ele gera em você movimento Porque Deus não trabalha na vida de crente parado Por que que ele manda ir? Porque quem anda, caminha Quem caminha, se locomove Quem se locomove, se move Quem se move, alcança Quem alcança, chega Quem chega, conquista Então não é pra quem tá parado Mas é pra quem tá em movimento Vai Até onde? Sai em nome de Jesus Até a casa de Jessé O Belemita Pega isso Primeiro Deus manda ele encher Eu te pergunto Responda por gentileza Por gentileza Meus amigos jovens Vocês tão ligados na palavra Já tô amando vocês, tá? Pode deixar que eu sou homem Meus amigos jovens Deus tá enchendo eles Ou Deus mandou ele se encher? Vocês são tops, hein? Deus tá enchendo ou mandou ele encher? Porque se encheu é decisão minha A porta da graça Ele já abriu Agora se encher do Espírito É comigo Encha E vai Até a casa de Jessé Pega isso Deus manda encher Deus gera ação Deus dá localidade Deus manda encher Deus gera ação Deus dá direção Eu vou liberar quem quiser que pegue Porque quem ouve Deus é direcionado Quem não ouve ele quebra a cara Pegou? E o problema de quem não ouve Deus É que quando dá errado Ainda quer culpar a Deus Vai apertar Mas é com carinho, tá bom? Eu prometo O meu bispo não me ensina a ser mal educado É com carinho Vou sair da igreja Aí tu pergunta Por que tu vai sair da igreja, crente? Ah, porque o meu namoro deu errado Tu orou pra namorar? Uhul Só porque alguém pegou na minha esquerda Alguém é inteligente Obrigado Ó Jesus não escolheu 12 Pra depois orar Primeiro ele passou a madrugada orando Pra depois escolher O teu problema é que tu escolhe pra depois orar E quando vê dá errado Deus ainda é culpado Aprenda uma lição Deserta o que ele te coloca Ele te tira Agora se tu entrou O problema é teu Se vira pra sair A culpa não é dele Dá uma ideia Vamos lá que eu tô cronometrando aqui Pra encerrar Que eu quero orar pra sua vida Que não é batizado com o Espírito Santo Então manda em cheiro e manda aí Chegou lá na casa Viu os irmãos de Davi E pensou Olha ele Quem me ouve diga amém Amém Quando o Saul recebeu a unção A Bíblia vai dizer que da cintura pra cima Não tinha homem mais belo que ele Pegou amiga Ela é tão pentecostal Tá me animando gente Então qual é a ideia Já que lá atrás Deus escolheu desse jeito Agora vai ser do mesmo jeito Só que lembra o que eu disse Deus te enxerga na intenção Antes da ação Samuel pensou É ele Pensar é uma coisa Apontar o dedo é outra Igor tá na Bíblia Eu vou liberar Se tu pegar Dá o pulo pra me empolgar Tamo combinado Vocês vão pular mesmo Lembra de Jeremias E quando eu pensei em parar Pensar é uma coisa Parar é outra Porque antes da ação Deus já tá te enxergando Na intenção Há muito tempo Deus falou Para Mas por que? Porque eu não vejo Como o homem tá vendo E cá pra nós A tua chamada É uma incógnita Na cabeça de muita gente Eu te pergunto Você se escolheria? Sim ou não? Eu me escolheria irmão Eu não tenho tamanho de pregador Não tenho voz de pregador Meus irmãos É o pai do seu Entende Deus só me deu beleza Mas Deus olhou pra mim E disse Vai ser esse baixinho Obrigado amigo O senhor se escolheria? Não se escolheria? Ou se escolheria? Não né? Mas sabe por que Que Deus te escolheu? É porque Ele não tá te vendo O teu presente Quando te escolhe Ele já tá te vendo No teu futuro Então pega isso Deus que te escolheu Não errou tua cabeça Nem tampouco teu endereço É certo? Agora pega Quem pede pra ir Passa vergonha Quem é convidado Chega com honra Eu vou nessa vibe Que eu não sei gritar Por quê? Porque Davi tá no campo Davi tá onde? Uhul Isso é pra tu não dormir Aonde? Aí tem alguém lá Cabarança os mancebos Aí o pai tá dizendo Ainda tem um menor Mas pera lá Se ele tem nome Por que tá chamando ele de menor? Porque antes de ver Deus Na tua vida Alguém sempre vai querer Te desprezar Será que esse menino Prega mesmo? E eu também Será que essa garota Canta mesmo? É normal irmão Primeiro vão zombar de você Depois vão rir de você Duvidar de você Vendo que tu tá crescendo Vão querer se levantar Contra você Visto que não deu Pra se levantar Vai querer andar do teu lado Te aplaudir Depois de chamar De teu amigo Manda chamar Ó Pega isso Aprenda a receber Um convite Com expectativa Pergunta Por quê? Não Grita que vocês já estão Comigo na palavra Grita Por quê? Porque tu nunca sabe Qual será o dia Que vai ter um Samuel Com azeite na tua casa Vai Aí a Bíblia vai dizer E eu caminho pra encerrar Amém? Não? Tem certeza? Bem paulista mesmo Tem certeza? Então ó Mandou chamar Apareceu Davi Deus disse Ó Samuel É ele Um Gil Agora pega a palavra Como diz Enã E o Espírito Do Senhor Mantém-me maior Mano É a única nota Que eu conheço Até com o dedinho Se apoderou De Davi Pastor Jairo Eu sei o que é mestre Mas o Espírito Maligno Enviado Por Deus Entrou Em Saúl Por quê? Que começa O problema De Saúl Com Davi Porque o demônio Estava nele Eu vou liberar Tu quer receber? Só tenta Te atribular Quem já está Atribulado Irmão Uhul Sabe qual é o teu problema? Os pastores pegaram Meu amigo disse Que o prefeito De Búzio Assiste minhas mensagens Daí está assistindo Então Pega isso aqui O teu problema É que tu não sabe Colocar a serpente No devido lugar dela Pega essa Pastor Renan Primeiro ponto De onde é o lugar Da serpente E ela Morderá O seu Calcanhar Calcanhar Está em cima Ou embaixo E tu pisará A cabeça Da serpente Tem como pisar A cabeça De alguém Que está em cima Só pisa Na cabeça De quem está Porque o lugar De serpente É no chão Igor tem mais Bíblia Quanto você quiser Lembra de Moisés Na mão de Moisés Era cajado Jogou no chão Virou o quê? Porque o lugar De serpente É no chão Lembra de Paulo Só porque tu pegou de pé Lembra de Paulo Enquanto estava Na mão de Paulo Se escondeu No meio dos gravetos Mas depois que caiu No chão Se revelou Aprenda A colocar Serpente No seu devido lugar Tu não está aqui Tu já está aqui Então o problema De quem não tem óleo É querer se levantar Contra a vida De quem óleo tem Quer ver um exemplo? Corre aqui Pastor Renan Tu que é grandão Vai servir certo Pega aqui meu celular Que era lindo assim Tu é Saúl Eu sou Davi Só pra tu não dormir Que eu sei que tem gente Já cambaleando Repita após mim Saúl Saúl Não, não Pelo amor de Deus Irmão Saúl Saúl Davi Davi Mais uma vez Pra tu não dormir Saúl Davi Davi Pega a palavra Saúl Está perturbado É um exemplo Davi Está ungido Pastor Jairo Pega isso Ambos têm instrumentos Tanto Davi Quanto Saúl Pega esse Eduardo Na mão de Saúl Tem uma lança Mas na mão de Davi Tem uma harpa Harpa É instrumento De curta Ou de longa De longa Porque covarde É assim Ele não ataca perto Ele ataca longe Agora pega a palavra Se pegar Dá o pulo Pra sair na gravação A lança De Saúl Não atinge Davi Mas a harpa De Davi Tocou o coração De Saúl Eu vou liberar Só pra quem quiser pegar Levanta a mão pra cima Porque da arma Do inimigo Deus te livra Mas do toque Da harpa Eu duvido Que alguém escapa Pega na mão Desse crente Eu só pedi uma vez Pega na mão dele Deu uma sacolejada nele E diga pra ele Precisa se preocupar não Tu não vai precisar Bater boca Tu não vai precisar Guerrear Tu não vai precisar discutir Como diz Como diz Genan Lá vai Porque toda ferramenta preparada Contra ti Ele não vai prosperar Não te acha Não te acha Tá tendo uma reunião E eu encerro agora Porque eu sou inteligente Aleluia Qual é a reunião Posso descer Pastor Jair Problema os irmãos Me enxergar Né Qual é a reunião A reunião É que meu amigo Tá ligado Saúl tá dizendo Vou matar Davi Mas no meio da reunião Tem um Jonatas Lembra do início da mensagem Uhul É um Saúl Querendo matar Mas é um Jonatas Pra ajudar Gostei desse Glória Meu amigo Jonatas me ensina O que é a maturidade Pergunta Por quê? Porque ele entende Que pela lógica da terra A cadeira é dele Mas pelo trono A cadeira é de Davi Aprenda isso Jonatas me ensina Já que eu não vou chegar Eu não vou atrapalhar Quem tá chegando E já que tem muito jovem aqui Provavelmente alguém Começando a pregar Ou começando a cantar Eu sei que eu sou garoto também Mas pega esse conselho de Deus Para as nossas vidas Nem todo mundo Vai ser conhecido Isso é maturidade Nem todo mundo Vai bombar no Instagram Nem todo mundo Vai ter muito views No Youtube Mas aprenda algo Se Deus não te levar Não atrapalha Sirva de base Tá entendendo? Hã? O problema Pastor É que todo mundo Quer ser Davi Mas nem todo mundo Quer ser Jonatas Sabe por quê? Porque Jonatas Ninguém aplaude Jonatas Não tá no cartaz Ninguém pede Pra tirar foto Com Jonatas Depois de um culto Mas aprenda algo O talento De alguém Que tá sendo usado Por Deus Te abençoa Por duas horas De culto Mas um joelho Dobrado É que tá te fazendo Se manter De pé Dentro desse culto É um Jonatas Jonatas Agora aprenda algo Tá em mim? Tá em mim? Deus sempre vai levantar Um amigo De verdade Igor E quem é o nosso amigo De verdade? Quem quer saber Quem é Diga glória a Deus João 14 Pastor Jair É mestre Ele já tá pegando Eu tô indo Pro pai Quem ama a Bíblia Vai pegar agora Missionária Roseli Mas eu não Vou te deixar Sozinho Eu tô enviando Outro Consolador Pega a palavra Ele não tá dizendo Que vai enviar Ou Ele tá dizendo Que vai enviar Outro Se ele tá dizendo Que vai enviar Outro É porque já tem um É o Consolador Dizendo Eu tô subindo Mas eu tô enviando Outro pra estar contigo Corre aqui Pra tu me ajudar Quer me ajudar? Vem cá Só que meu amigo Qual era o conceito Do Consolador Na época? Vira assim Isso Tudo bem? Suponhamos Que eu seja o advogado Que esteja te acusando Advogado de acusação Tu é o réu Ok? Ao lado Pastor Jair Essa aqui eu aprendi Lendo o livro Do Dave Yongchil Espírito Santo Meu companheiro Ao lado tem os homens Tu é inteligente Tu vai pegar E pega ligado Porque é a última Amém? Amém? Então ó Réu Réu Advogado de acusação E os homens Ao lado Meu amigo Suponhamos Que eu esteja Te acusando De um algo Que tu não tenha Resposta Meu amigo Meu amigo de terra Não fica de pé Ali rapidinho Isso Qualquer um dos dois Corre Obrigado Tá mano Quando eu te acuso De algo Que você não tem Resposta Tu vai olhar Para o lado Ele já está Entendendo Alguém pegou Na minha direita Quando tu Se tem canal Ela é só É vai Quando tu olha Para o lado Tu vai chamar Um homem Chama ele Bem filho O nome Desse homem É Consolidão Consolador A partir do momento Que o Consolador Para do lado Dele Não é mais Ele que responde Por ele É o Consolador Que está respondendo Por ele Pegou? Igor Eu estou na guerra Mas o Consolador Está dizendo Eu estou parando Do teu lado E a partir de hoje Tu não trava A tua guerra Sozinho Eu estou travando Essa guerra Contigo Só que Ele te deu Uma moral Além Pergunta Qual? Ter ele Ao lado É uma coisa Agora Ter ele Dentro Paulo vai dizer É um tesouro Dentro de um vaso De bar Ele já mora Aí E já que ele mora Aí Ele está dizendo Quero me relacionar Com você A pergunta é Quem quer se relacionar Quem quer se relacionar Com ele Está sentindo o Deus Meu amigo Está mesmo? Dá o tom Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolado Não precisa de muito rocha Espírito Santo Ele está aqui Eleutério Tu sabes quem eu E mesmo assim Sem portas Toca mais Espírito Comigo E mesmo assim Morais em mim Só quem conhece Canta Tu és santo Tu és Mas canta ligado Não canta desligado Não Tu és santo Vai Tu Levanta a mão E canta Vai Eu procuro Palavras Joga a mão Pra cima E declare Ele é o teu amigo Vai Espírito Santo Levanta a mão E diga Que fala E em todos os momentos Ele vem me convencer Se Deus prega na minha boca Ele vai passar aqui agora E não vai precisar de muito Recebo o toque dele Recebo o toque dele aí Agora Use a terra Labar E guita Ela é minha sombra Na má vida Ela é minha terra E a sora É vai Pelo amor de Deus Só quem vem Pra receber Abre a boca Pra adorar É a tua Só quem vem Só que é Deus Não precede muito Tu és santo Tu és santo Toca mais Espírito Mas 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 Dê um abraço No Renan Que ele marca A tua vida Hoje Pode Renan Isso aqui é Deus Pastor Jairo Não precisa de muito Mas Já está passando aqui No meio dos pastores Chega 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 Cresceria Espírito Santo É tu e Deus aí agora, vai Temar de Deleza Preciso orar por você, preciso orar por você Eu sou Your Chip irmão Ei Lucas, faz seu nome meu filho Yeshua, levanta a mão e canta, vai O meu amado é Segura Quem não é batizado com o Espírito Santo E acredita que o teu melhor amigo pode te batizar agora Levanta a mão Igu, eu não sou batizado Mas eu creio que ele me batiza hoje Corre aqui pra ponta do altar, rápido, venha Rápido, rápido Bem baixinho Quem não é batizado e acredita que ele pode te batizar hoje Corre aqui pra ponta do altar, venha Rápido Isso Você levantou a mão, eu quero orar por você Tem um, aí Sempre tem que ter um pra puxar o bonde, venha Eu falei, sempre tem que ter um Venha Meu Deus Meu Deus, gente, a gente nem começou a orar, mas ele já tá tocando E eu sou o Alacante, o nome dele Segura Chama esse menino aí que tá chorando Chama ele Meu Deus Chama ele aí que tá chorando Igu, eu já sou batizado, mas eu quero mais de Deus, venha Bem baixinho Feliz de me ouvirem Quem já é batizado, mas quer mais, venha Corre, irmão Independente se tu prega, se tu canta, venha Corre, isso Aproveita que dons espirituais serão derramados hoje É pra você Venha Pastor Jair, tá tudo tomado aqui E é pelo poder da palavra Que eu não imaginava Que era lindo assim Eu tô tomado aqui O meu noivo Esperado Eu abro a minha casa Ele já mora aí Chegou aqui Tem um fogo Nos olhos Que eu não imaginava O meu noivo O meu pai O meu pai tá aqui Eu não imaginava Que era lindo assim Meu noivo Esperado Eu abro a minha casa Ele já mora aí Ele já mora aí O problema O problema é que chega na tua mente Mas tu não abre a boca Porque pensa que é coisa da tua cabeça Irmão Tá na tua cabeça Mas não é da tua cabeça Pegou? Pra quem já é batizado Pra quem já é batizado E vocês vão sentir Bem baixinho Bem baixinho É só abrir a boca e o coração Você vai sentir Você vai sentir ele andando aí Agora Isso Toca mais espírito Isso tudo Mas Chegou aqui Mas Isso Toca com mais intensidade Espírito Mas 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 Ele já tá passando aqui Pastor Renan Mas Ele vai batizar o primeiro aqui Isso Mas 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 Pode orar em línguas Que já tá liberado Deus acabou de batizar o primeiro aqui Tá Deus acabou de batizar o primeiro aqui Toca mais espírito Mas 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 Batiza a segunda pessoa Meu espírito Tem demônio que vai cair aqui Batiza a segunda pessoa Meu espírito Batiza a segunda pessoa Meu espírito Pastor Arrosa Ele tá aqui Mas 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 Pastor Eleotério Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Pra onde eu irei Vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo Isso Vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em peito e costes Vem como a parede de fogo E és Batiza a segunda pessoa Espírito Batiza a segunda pessoa Espírito Vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo Seu Deus Espírito desce como fogo Seu Deus Espírito desce como fogo Ele acabou de batizar mais uma aqui, Renan Ele acabou de batizar mais uma aqui, Renan Incendeia, incendeia Deus Receba o toque do Espírito Agora Pode parar aí, em nome de Jesus, pode parar, chega Receba o toque do Espírito Santo agora Receba o toque do Espírito Santo agora Receba o toque do Espírito Santo agora E tem mais um aqui, Renato. E tem mais um aqui, olha a língua, meu filho, desenrola isso aí. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. E tem mais um aqui, olha a língua, meu filho, desenrola isso aí. E tem mais um aqui. E tem mais um aqui. E tem mais um aqui. E tem mais um aqui.